Fala, galera! Bem-vindo a mais um dos nossos podcasts. E hoje, como sempre, muito especial. Curta o canal, isso é muito bom. A gente fala isso aí direto, mas é importante dar aquele like, comenta, tá ali compartilhar, mandar pra algum amigo pra assistir com a gente hoje aí também. E ajuda muito, tá bom? Valeu, valeu. Porque o que acontece? Há um movimento muito sério dos direitos dos homens. É, como eu falei antes, tive que dar a oportunidade e volto a repetir também. Quando a Ana achar que tem que fazer parte também, a gente convida ela também, né? Mais uma aí, Carlos. Mais uma que eu sei que tem várias aí, galera. Tem superchat aqui que chegou. Tá chegando. Tem um pessoal que não mandou pergunta, mas a Nath ST, ela falou Força Ale, tem um exército contigo. A máscara da Ana já está caindo. Tem também a Thaís Boaventura. Ela falou... Comecei a seguir o Ale hoje no Instagram e vi que está acontecendo. Quem não se sensibilizar pelo que o Ale está passando, já morreu por dentro. Força Ale. E o pessoal está falando de uma vaquinha que o Ale também estava fazendo, né? Para conseguir se reerguer aí. E já vou emendar com uma pergunta aqui da Drica Rocha. Ela pergunta se... Ale, você acredita que a Ana teria inteligência suficiente para planejar tudo isso sozinha? Não, que a Ana tem suficiente a maldade. Aham. Isso fica tranquilo. Eu descobri, depois de muito tempo, que a maldade da Ana é proporcional. O pai dela era assim, né? O pai da Ana era um cara muito mau, né? O pai da Ana era estelionatário profissional. O João Riquemann morreu me devendo. O pai da Ana era estelionatário profissional. Então, João Inácio Riquemann. E ela deve ter dado isso do pai dela, sabe? Sangue ruim. Ruim, ruim. Só que a Ana foi instruída, né? Tem gente do lado dela que, inclusive, já aplicou Maria da Penha contra o próprio ex-marido. Que está do lado da Ana, né? A gente acredita também, o Eduardo com Maria da Penha, que tem experiência na Maria da Penha, também instruiu a Ana. E tem outras pessoas que também devem ter instruído muito a Ana, né? Familiares que ficam em volta, né? Porque chega uma hora que você olha, parece um bando de urubu. Eles ficam para comer carniça, né? A carniça fica no chão, os urubus vão lá e comem. É uma coisa incrível. E a gente sente as picadas nas costas, sabe? Então, a Ana, ela tem maldade para fazer o que ela está fazendo. Mas instrução e discernimento, não. Ela foi instruída a fazer isso. Ela só não contava que ela não ia conseguir me prender. O plano fazia parte de me prender. Ali eu vi que eu fui olhar teu Instagram ali e tu tinha um milhão e pouco, né? Não, esse Instagram eu saí por quê? Esse Instagram eu tinha um milhão como? Porque eu sou popular? Não, ninguém gosta de mim. Acho que nem você gosta de mim. Não. Não, não. Não tem como ter um milhão e pouco de seguidores e a pessoa não gostarem de ti. Não, não. Como assim? Eram seguidores que vieram da Ana. Tá bom. Então, eu criei um novo Instagram. Até posso pegar meu celular? Deixa eu pegar a época. É, por gentileza. Obrigado. Eu já vou ligar aqui o celular. Eu criei um novo Instagram e aí são pessoas que estão comigo. Por quê? Eu estou junto com meus advogados, doutora Rafaela Filter, uma gaúcha valente aí também que está. Porque o que acontece? Há um movimento muito sério dos direitos dos homens. E até criamos essa hashtag, mexeu com um, mexeu com todos. Cara, tem que... Os casos que eu escuto, Verdun, é você sentar e chorar. Cara que não vê a filha há dois anos. Ah, isso eu acho errado. Cara que não riscou o dedo na mulher. Isso eu acho errado. Acho que os filhos não tem nada a ver com a situação. Eu escutei ontem o caso de Nivaldo. Nivaldo me parou na rua. Nivaldo fez uma casinha em São Paulo. Nivaldo mobiliou a casinha, tinha um filhinho de cinco anos, trabalha de só a só. O cara é um baiano valente. Nivaldo foi um dia para trabalhar. Ele saiu de casa às quatro e meia da manhã, voltava em casa às oito da noite, que é a base do paulistano. O paulistano é muito sofrido. Esse trabalhador paulistano é muito sofrido. Quando o Nivaldo chegou em casa, sumiu mulher, filho e mobília. Sumiram para o interior da Bahia. Mas qual foi a situação? Simplesmente ela desapareceu. E Nivaldo vai correr atrás agora. O outro, com a bebezinha, a mulher simulou uma agressão. O cara não riscou o dedo. O cara do seu tamanho, um cavalo. O cara não riscou o dedo na mulher. Ela simulou a agressão, tal como a Ana simulou a dela. Pegou a bebezinha e foi a dois mil quilômetros. Dois mil quilômetros. A outra acusou o marido de molestar a filha. O cara, um pai exemplar. Dois anos sem ver a filha. Verdun começa a ler. Senta numa agonia que eu só posso ter uma missão. Eu vou lutar por esses caras. Esses caras não vão ficar sozinhos. Não é possível. E muitas vezes o homem mais simples, como eu escapei da prisão no dia 11, o cara paga um advogado só para escapar da cadeia. Só que o cara pega e laga. O advogado precisa ganhar. O advogado pega e laga a causa. E o coitadinho começa a se estrepar inteiro. Quando vê, toma uma pensão que vai o salário inteiro do cara. É muito triste, Verdun. É isso aí que tu falou de botar contra os filhos. É muita maldade. Eu digo em geral. Todo mundo. Esses casos que acontecem de separação. Tu não vai ver o filho botando a criança no negócio. Tu não tem nada a ver uma coisa com a outra. A discussão entre marido e mulher, tudo bem. Vai acontecer. Mas botar a criança, a família na volta, não tem como. Enfim dava e folhimentozióta. Todo mundo!